Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo o encontro da presidenta Dilma Rousseff com os dirigentes de clubes de futebol da Série A. Na pauta, a lei que estabelece refinanciamento de dívidas, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff na semana passada, logo após negociação no Congresso. Estamos acompanhando imagens ao vivo do Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff recebe dirigentes de futebol da Série A. Participa também deste evento o ministro do Esporte, Jorge Hilton, e alguns dirigentes, incluindo o Clube do Flamengo. Neste momento já estão reunidos e daqui a pouquinho vai começar a transmissão do evento diretamente do Palácio do Planalto em Brasília. Passamos a palavra ao presidente do Clube de Regatas Flamengo, o senhor Eduardo Carvalho Bandeira Melo. Boa tarde a todos, boa tarde a excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, muito obrigado. Mais uma vez, senhores ministros, autoridades, parlamentares, presidentes e representantes de clube. Com muito prazer que eu volto aqui ao Palácio do Planalto, agora já para não só agradecer a presidenta Dilma, como para comemorar o fim de dois anos e meio de muito trabalho, trabalho esse que começou logo que eu assumi a presidência do Flamengo e na época que esse projeto aqui, que hoje é uma lei, se chamava Proforte e era um projeto que visava basicamente a pagar dívidas dos clubes, com a dívida tributária dos clubes, com o investimento em formação de atletas olímpicos. Isso foi sendo aperfeiçoado ao longo das discussões, virou a lei de responsabilidade fiscal do esporte e acabou resultando na MP671, que agora, graças à sanção presidencial, virou lei. E eu diria que é um excelente, mas um fantástico ponto de partida para várias medidas que nós precisamos fazer para modernizar e moralizar o futebol brasileiro. Mas, sem esse ponto de partida, com certeza, a gente não iria a lugar nenhum. Bom, nós temos hoje um instrumento que apresenta um conjunto de medidas de responsabilidade, de modernização, de governança, medidas e contrapartidas extremamente severas, porém necessárias, que se complementam com um refinanciamento das dívidas tributárias dos clubes, que vai fazer com que os clubes possam se adequar a essa nova realidade regulatória, que, eu repito, é severa, porém extremamente necessária. Nosso trabalho não para aí. Como eu falei, é um ponto de partida para uma agenda extensa que nós ainda precisamos cumprir para aperfeiçoar a Lei Pelé, para atualizar a Lei Pelé, para, quem sabe, criar a Lei Geral do Futebol, para avançar em assuntos que precisam ser endereçados, como, por exemplo, a definição dos mecanismos através dos quais os clubes vão poder se organizar sob a forma de sociedades empresárias, para que a gente consiga a tão sonhada redemocratização das entidades de administração do esporte no Brasil, em especial as federações estaduais de futebol. Isso é muito importante. E o que eu gostaria de falar também era em relação ao meu empenho pessoal, a um empenho pessoal de todos os dirigentes de clubes durante esses dois anos e meio, dois anos e meio de muito trabalho, em que nós podemos, e no meu caso, eu diria que a gente tenta replicar no futebol brasileiro o que a gente já vem fazendo no Flamengo. Eu posso dizer com orgulho que o Flamengo hoje já cumpre todas, sem exceção, todas as contrapartidas previstas nessa lei. E, por conta disso, o que tem de novidade para nós é a parte boa, é o refinanciamento da dívida. E eu acho que isso coroa um esforço muito grande que a gente vem fazendo, não só a direção do Flamengo, mas como a sua própria torcida, que durante esses dois anos e meio vem sacrificando seus objetivos esportivos em nome da recuperação da dignidade e da credibilidade do clube. E agora a gente vê que chega ao ponto em que a gente vai poder competir em igualdade de condições, porque todo mundo vai ter que seguir a mesma diretriz, todo mundo vai ter que andar na linha. E eu agradeço muito a nação rubro-negra por ter tido a paciência de compreender que a gente precisava sacrificar esses objetivos esportivos, que a gente precisava talvez não atender tudo aquilo que a nossa torcida merece, mas em nome da necessidade de se dar exemplo para 40 milhões de rubro-negros. Então, nesse momento, eu gostaria muito de agradecer à nação rubro-negra. Agora, como eu falei, nós temos uma agenda para o futuro. É claro que a gente não pode dar a missão como cumprida ainda. É um fantástico, um excepcional ponto de partida, mas não podemos dar a missão como cumprida ainda. Mas não nos impede de nos orgulhar desse trabalho todo que nós tivemos e do que nós conquistamos no presente, graças agora à sanção presidencial da nossa nova lei de responsabilidade fiscal do esporte. E, nesse momento, eu gostaria muito de agradecer a todos que me acompanharam nesse caminho, colegas, presidentes e representantes de clubes, os amigos que eu fiz na Casa Civil, na Fazenda, no Ministério do Esporte, os parlamentares, assessores parlamentares. Gostaria muito de agradecer tudo o que eu aprendi com os senhores ao longo desse tempo, nesse trabalho de colaboração. Gostaria de me desculpar também se, em algum momento, eu fui incisivo demais na defesa dos pontos de vista do Flamengo. Mas vocês têm a certeza de que foi objetivando o bem comum, objetivando que a gente chegasse onde nós chegamos hoje. mas, como nós temos ainda muito trabalho pela frente, eu gostaria de usar até uma frase aqui do nosso treinador vitorioso e ponto-esquerda Zagallo, que diz que vocês vão ter que me engolir ainda durante algum tempo. E, para terminar, não poderia deixar de terminar com as minhas mais sinceras saudações, rubro-negras. Fara uso da palavra, neste instante, o atleta Tiago Gasparino. Excelentíssima presidente Dilma Rousseff, senhoras e senhores, boa tarde. Queríamos lhe agradecer profundamente pelo esforço empreendido em defesa da reforma do futebol brasileiro. Em nome dos mais de 20 mil atletas profissionais do futebol do país, expressamos aqui o mais sincero voto de gratidão e apreço pelas medidas tomadas em prol do desenvolvimento do esporte. Não sei se a vossa excelência se recorda do nosso primeiro encontro. Em maio de 2014, estivemos aqui no Palácio do Planalto com mais de 10 jogadores de todas as divisões do país. Às vezes, parece que o futebol é apenas aquilo que vemos na TV, mas nós pudemos lhe trazer um pouco das histórias do verdadeiro futebol brasileiro. Entre muitas trajetórias, eu contei a minha. Lhe contei sobre a minha carreira. E o meu filho, com 10 anos, precisou mudar de escola durante 15 vezes. De tantas vezes que fiquei desempregado, simplesmente por não haver mais competição para o meu clube disputar. Somente nesse último ano, já atuei em três clubes. O nosso futebol brasileiro precisa de mudança, principalmente no calendário, onde hoje encontra-se mais de 15 mil atletas desempregados. Isso é uma estabilidade tremenda. Eu, com 29 anos de idade, me encerrei minha carreira no mês passado. E hoje sou diretor do Araponga Esporte Clube. Essa minha decisão foi tomada junto com a minha família, porque não aguentava mais essa mudança de escola do meu filho. Com 10 anos, ele estudou em 15 escolas. Acreditamos que a MP671, agora a lei, estabelece pilares fundamentais para um novo tempo do futebol brasileiro. Um tempo em que os atletas não precisem mais passar pelo que muitos de nós já passamos. Todos sabem que o futebol é uma das maiores expressões sociais culturais brasileiras. Mas acreditamos que ele pode ser também um grande setor da nossa indústria. A partir dessa nova lei com os clubes e as entidades de administração do futebol, tratando o esporte com mais responsabilidade e transparência, honrando os seus contratos de trabalho e se mantendo em dia com suas obrigações fiscal e tributária, confiamos que a economia do futebol possa desenvolver, capacitar e empregar cada vez mais pessoas. Sabemos que não foi fácil iniciar esse processo de modernização, barrar o contrabando legislativo, que refinanciava a dívida sem contrapartidas, reunir, ouvir e dialogar com todas as partes e propor um projeto tão progressista quanto a MP. Sabemos também que o caminho da MP trilhou no Congresso, não foi um dos mais tranquilos. Ainda que boas ideias tenham surgido no processo, muitos avanços foram retirados do projeto final. Acredito que todos aqui presentes entendam a necessidade de se desenvolver o futebol brasileiro. Nós, do bom senso, consideramos que o governo federal e o Congresso Nacional têm um papel fundamental nesse processo. Vimos, ao longo desses dois anos de movimento, como a melhora do futebol é um grande desejo do povo brasileiro. Desde o apoio que recebemos nas manifestações em campo ainda em 2013, até agora com a campanha que promovemos em defesa da MP, que enviou mais de 10 milhões de e-mails ao Congresso. Sem dúvida, a sanção da MP do futebol foi a vitória da mobilização de atletas, torcedores, dirigentes e parlamentares que desejam que o Brasil volte a ser o país do futebol. Agradecemos mais uma vez o empenho de todos e, principalmente, seu, Vossa Excelência. Ao longo de todo esse processo, reafirmamos aqui o nosso intuito de continuar colaborando com o desenvolvimento do futebol no país. Passamos a palavra, neste momento, ao ministro do esporte, Jorge Hilton. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, muito digna presidente, presidenta da República Federativa do Brasil. E eu quero cumprimentar, em seu nome, todos os membros do governo federal. O ministro Edinho Silva. Cumprimentar o Tiago Gasparino, jogador internacional. O Vinícius Gola também, que é jogador do Pelotas Futebol Clube. Cumprimentar, em seu nome, todos os atletas aqui presentes. Cumprimentar, Eduardo Bandeira, que é o presidente do Clube de Regatas Flamengo. Regatas Flamengo. Em seu nome, todos os presidentes de clubes aqui presentes. Cumprimentar o Ricardo Borges, presidente do Bom Senso, Futebol Clube. Os parlamentares aqui, todos presentes. É um momento histórico para todos nós e eu quero, em poucas palavras, agradecer imensamente à presidenta Dilma, porque desde o primeiro momento, quando assumimos o Ministério do Esporte, foi nos dado essa incumbência de podermos trabalhar a elaboração dessa medida provisória. E aqui digo, de forma muito clara, a presidente foi incisiva que nós pudéssemos dar celeridade ao processo e assim foi feito. Mas digo que só foi possível porque houve um diálogo muito intenso com a Câmara dos Deputados, com o Senado da República, que já tinha um trabalho muito bem elaborado. E aqui destacar, de maneira assim ímpar, a dedicação do relator, o deputado Otávio Leite, que foi extremamente aplicado e, mesmo sendo um parlamentar de um partido de oposição, colocou os interesses nacionais acima de qualquer outra questão partidária ou política, mostrando com isso o espírito público e também mostrando todo o engajamento em defesa da nossa grande paixão esportiva que é o futebol. Quero agradecer aos técnicos do Ministério do Esporte, o secretário nacional de futebol, Rogério Amã. Eu quero agradecer imensamente a todo o corpo jurídico que nos ajudou, a Casa Civil, que foi importante, através do ministro Mercadante, na interlocução com todos os ministros envolvidos. Enfim, senhora presidente, eu me sinto orgulhoso de fazer parte do seu governo e, mais do que isso, tenho certeza que o avanço que o futebol terá, terá ainda pelos próximos anos reflexos importantes de uma atitude que V. Exª tomou e dignifica, sobretudo, a defesa do futebol e do esporte no Brasil. Muitíssimo obrigado, presidente. Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria cumprimentar a todos aqui, nessa reunião, que é uma reunião um tanto ou quanto informal, e queria cumprimentar o tanto Jorge Hilton, ministro dos Esportes, como o ministro Edinho Silva, da Secretaria de Comunicação Social. E, cumprimentando ele, eu cumprimento todos os integrantes do meu governo que participaram desse esforço, junto com os clubes, junto com o Bom Senso Futebol Clube, junto com os parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado. Quero cumprimentar também o relator da medida provisória do futebol, Otávio Leite, que deu uma grande contribuição. Cumprimentar o Afonso Rã, o André Sanches, a Gorete Pereira, Goulart, o Hélio Leite, Jonathan de Jesus, João Derli, José Rocha, Marcos Vicente, Marcelo Hário, Márcio Marinho, Orlando Silva, Rogério Marinho, Vicente Cândido, e todos aqueles que eu não nominei, que não estão aqui, mas que participaram efetivamente da aprovação e da própria melhoria da legislação. Quero cumprimentar o Eduardo Carvalho Bandeira Melo, presidente do Clube de Regatas Flamengo. Ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os dirigentes de clubes de futebol aqui presentes, e cumprimento também o Eduardo Melo pela atitude vanguardista que ele teve no que se refere a transformar o Flamengo num clube profissionalizado, com transparência, grande capacidade de governança. Cumprimento também o presidente do Bom Senso Futebol Clube, o Ricardo Borges, e ao cumprimentá-lo, quero cumprimentar todos os integrantes do Bom Senso, que tiveram o bom senso de vir aqui discutir conosco e levantar uma série de questões que muito contribuíram para que a gente chegasse a essa elaboração. Quero agradecer também ao Tiago Gasparino e dizer a ele que, de fato, nós ficamos bastante comovidos com o relato dele. Cumprimentar o Walter Matos, editor do jornal O Lance, por meio de quem cumprimento todos os cronistas esportivos que sempre foram muito ativos nessa questão do início de uma reforma do nosso futebol. Cumprimentar também os jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas aqui presentes. Nós temos hoje uma legislação que, neste processo de elaboração, discussão, diálogo, debate, é produto de uma porção de mãos, de muitas cabeças e de muitos corações. Esta legislação que foi sancionada por mim, ela vai permitir, e que, de fato, é como se fosse uma lei de responsabilidade fiscal do futebol, ela vai permitir uma renegociação das dívidas. E isso vai trazer, eu tenho certeza, um grande alívio aos clubes de futebol e, em alguns casos, inclusive, vai viabilizá-los. Esse é o efeito, eu acho, de curto prazo, o efeito mais imediato da legislação. Mas essa legislação é também um ponto de partida, é um ponto de chegada, um ponto de chegada em que todos os senhores trabalharam, se empenharam e se apaixonaram, porque, quando se fala de futebol, a gente fala mais de coração, mais de sentimento, mas também tem de falar de razão. Então, é um ponto de partida, eu acredito, para um processo de modernização que todos nós queremos, de modernização, de profissionalização, de melhoria de gestão, em todos os setores da atividade humana, isso é necessário, sempre é necessário, que a gente tenha esses processos, que são processos que vão ser responsáveis, depois, por frutos que nós iremos colher. E eu tenho certeza que nós iremos colher bastante frutos dessa legislação. Nós apoiamos o saneamento financeiro dos clubes e vamos garantir condições adequadas para o parcelamento das dívidas. E, sobretudo, o que nós queremos é que essa renegociação resulte em um equilíbrio financeiro sustentável, ou seja, que tenha durabilidade e que seja viável. Nós esperamos também que todas as responsabilidades assumidas como contrapartidas sejam cumpridas e nós, certamente, teremos de zelar por isso em nome do interesse público. Muitos disseram, muitos não, alguns poucos disseram que essa legislação era uma intervenção na organização do futebol. Eu não concordo com isso. Eu acho que essa legislação, ela simplesmente tenta resolver alguns problemas que nós aprendemos ao longo do tempo. Experiências anteriores mostraram que era necessário um programa de saneamento sério ao mesmo tempo que fosse efetivo, porque de nada adianta se fazer um saneamento que não seja efetivo, ou seja, que não vai permitir que os clubes tenham condições de sanear, de se sanear, de pagar suas dívidas. Nesse sentido, eu acredito que nós vamos ter de tirar dessa lei três questões fundamentais. nós vamos ter de assegurar que essa lei permita melhores condições de governança, que permita mais transparência e que permita também responsabilidade fiscal, que ela resulte em algo que seja muito bom para os clubes, muito bom para os atletas e muito bom para todos aqueles que são os responsáveis últimos por essa operação de saneamento, que é o povo que paga imposto. Então, eu tenho certeza que os clubes brasileiros vão passar por uma grande modernização e vão se transformar em verdadeiras empresas futebolísticas. Eu falo empresas futebolísticas porque, além de olhar, obviamente, as suas condições financeiras, vão ter de olhar as condições dos atletas. E aí, uma das questões mais importantes para nós é a difusão de relações profissionais, respeitosas com os atletas. E eu vou dizer aqui uma coisa que eu disse quando eu enviei a lei, a MP para o Congresso, que nós não queríamos mais exportar jogadores, que nós queríamos exportar o espetáculo. Porque exportar o espetáculo é exportar a agregação de valor, o conjunto da agregação de valor que nós todos sabemos que o futebol brasileiro é capaz e é competente para fazer. Em qualquer lugar que se vá, um dos assuntos levantados, eu que viajo e tenho contato com dirigentes estrangeiros, um dos assuntos que sempre é colocado na pauta é a beleza, a beleza imensa do futebol brasileiro. Essa beleza que conquistou o mundo e que faz com que, sempre que entrar a equipe verde e amarela, você vai ter não só os 203 milhões de brasileiros torcendo, mas no mundo você terá também milhões e milhões de pessoas torcendo pelo nosso futebol. Então, eu acho que o que está em jogo é que o jogo está começando e agora o jogo é com os senhores. Nós esperamos que essa legislação, ela contribua de fato para que esse jogo seja jogado e seja jogado com toda a competência que caracteriza o futebol desse país, nos seus diferentes clubes, eu estou vendo ali e acho que isso é uma coisa muito importante. Os clubes dão, eu acho, um sentido ético também para a vida na sociedade. Eles mostram que no esporte você tem de se esforçar. Sem trabalho, ninguém consegue nada. Sem o suor do rosto, ninguém consegue nada. Primeira grande contribuição que clubes e esporte e atletas podem dar. A segunda é que ninguém ganha sozinho. É preciso de equipe. É preciso que você tenha capacidade de construir uma equipe. Terceiro, que eu acho que também é algo fundamental. Eu acho um sentido de honra e de respeito ao adversário que todo jogo de futebol ele coloca na mesa. Quando, inclusive, tem aquela cena da troca de camisas entre dois clubes que acabaram de disputar reinidamente uma partida. Então, trabalho, esse respeito pelos resultados, essa questão de julgar em equipe, tudo isso torna também o fato de nós termos como paixão um esporte que é um esporte coletivo, uma grande conquista para a nossa cultura característica. Então, queria dizer a todos vocês, aos atletas, que são a base fundamental de tudo isso que nós estamos aqui falando e vivendo, aos clubes. Quero dizer também a todos os senadores e aos deputados que ajudaram nesse processo e homenageio a todos aqui. Agradeço também a todos os integrantes do governo que participaram e se dedicaram a isso. Em especial ao ministro Edinho Silva e ao ministro Jorge Hilton dos Esportes. Então, muito obrigada e muito bom jogo para vocês. E espero que a gente cumpra tudo prometido. Está encerrado esse encontro. Uma ótima tarde a todos. Nós acompanhamos ao vivo o encontro da presidenta Dilma Rousseff com dirigentes de futebol da Série A. Um dos principais temas discutidos entre eles foi a lei conhecida como Profute, o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. Estamos com imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff com dirigentes de futebol. Também participou deste encontro o ministro do Esporte, Jorge Hilton, e alguns atletas, comentaristas esportivos, jornalistas especializados no tema. A nova legislação, que foi um dos principais temas desta reunião, tem por objetivo promover a questão, a gestão da transparência e da democracia, além do equilíbrio financeiro dos clubes. A presidenta Dilma Rousseff está ainda cumprimentando os dirigentes de futebol, recebendo camisas de vários clubes. Neste evento participaram vários dirigentes de clubes de futebol da Série A. Um deles, o dirigente do Clube do Flamengo falou, um atleta também falou, a presidenta Dilma Rousseff discursou e o ministro do Esporte, Jorge Hilton, também discursou depois deste encontro. Ela recebe agora uma camisa do Atlético Mineiro, clube, pelo qual a presidenta Dilma Rousseff torce outras camisas neste momento. Vários dirigentes de futebol querem tirar fotos com a presidenta ao fim deste encontro. Sobre a lei que foi sancionada com a presidenta Dilma Rousseff, durante o discurso, ela explicou que é uma espécie de lei de responsabilidade fiscal do futebol, de forma que eles possam cumprir as suas dívidas, as questões trabalhistas, com os jogadores e quitar estar de acordo com a fiscalização, com a receita. A presidenta Dilma Rousseff comentou que esse foi um trabalho de equipe entre o Congresso Nacional e a Presidência da República, além das equipes de futebol, dos dirigentes, para aprovar essa lei. Os dirigentes, em especial o dirigente do Flamengo, comentou a importância de aprovar essa lei, inclusive para a credibilidade do clube, para que ele possa sanar as suas dívidas, permanecer com os seus jogadores, dar a melhor condição de vida para os seus jogadores. E antes disso, a gente viu um relato também de um dos atletas que era jogador de futebol, ele disse que no último ano ele passou por três clubes, realmente era muito difícil, já que os clubes de futebol não conseguiam manter suas contas, pagar em dia seus funcionários, cumprir toda a legislação trabalhista e por isso ele estava se aposentando, estava saindo dessa carreira, estava difícil para ele. E isso motivou, inclusive, esses relatos, como o dele ou de vários outros, motivou essa lei de responsabilidade fiscal do futebol, assim eles possam gastar recursos com mais responsabilidade, possam gerir os recursos de forma mais organizada, o governo pode fiscalizar melhor esses recursos e sim manter os seus compromissos fiscais. A presidenta Dilma Rousseff está aí já cumprimentando os últimos dirigentes, os últimos participantes da reunião. E a lei que permite o refinanciamento dessas dívidas fiscais dos clubes de futebol com a União foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff no último dia 6 de agosto. Conhecida como MP do futebol, já que ela iniciou sua tramitação como medida provisória e passou por alterações no Congresso Nacional, prevê o parcelamento das dívidas dos clubes em até 240 vezes. Com a medida, os clubes de futebol podem agora refinanciar as dívidas com o governo federal, mas para isso vão ter de aderir ao Programa de Modernização do Futebol Brasileiro, o Profute, e pôr em prática regras para gestão mais transparente com responsabilidade fiscal. O programa torna possível o parcelamento das dívidas dos clubes em até 240 vezes, com parcelas de pelo menos R$ 3 mil, contando com redução de 70% das multas, 40% dos juros e 100% dos encargos legais. Os clubes também devem reduzir o déficit para 10% da receita anual a partir de 2017 e 5% a partir de 2019. E para permanecer no programa, os times não vão poder antecipar receitas previstas para mandatos futuros, como os direitos de televisão, a não ser em situações específicas. Terão que publicar prestações de conta padronizadas e auditadas, pagar em dia as obrigações tributárias, trabalhistas e o direito de imagem dos atletas. Só poderão usar 80% das receitas brutas obtidas com o futebol para o pagamento da folha salarial e direitos de imagem e manter investimento mínimo e permanente nas categorias de base e no futebol feminino. A ideia é dar mais tranquilidade aos times para que a bola continue rolando por esses gramados. Com as novas medidas, os dirigentes poderão responder individualmente em caso de má gestão. Entre as punições está a proibição de concorrer a um novo mandato por até 10 anos. Também foi aprovada a criação de duas loterias para arrecadar recursos para os clubes, além da time-mania que já existe. Lembrando que nós acompanhamos ao vivo aqui na NBR o encontro entre a presidenta Dilma Rousseff com dirigentes de futebol da Série A. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.